e agora eu queria falar sobre esse assunto é melhor para o home studio computador aquela torre não micro mac grande ou computador mesmo torre ou melhor tem um notebook o que é melhor fica aí no vídeo a gente vai falar sobre isso pensando em home studio tem que pensar duas coisas primeiro você quer se deslocar com o seu home studio exemplo você é DJ você vai precisar você vai levar ele junto para fazer uma festa ou você quer gravar na sua casa quer ter uma edição com uma tela maior que você quer que vai realmente vai precisar primeira coisa vantagem do notebook notebook você pode fazer música na cama pode fazer música no hotel pode fazer música em qualquer lugar né pensando no computador computador você vai limitar aquele ambiente para levar ficar difícil né fica tudo fica mais difícil né então pensa no seguinte o notebook tem uma vantagem sim ele é portátil tá porém você vai gastar um pouquinho mais para ter a mesma coisa que você tem no computador um notebook por exemplo um i7 de processador ele vai ser sempre mais caro do que um computador com i7 fixo né outra desvantagem do notebook tá o notebook normalmente ele é um pouquinho limitado em portas então por exemplo comprou um notebook com o sb2 que é um sb porque mais lento ele chega 560 de velocidade megabits por segundo e um computador você simplesmente coloca uma placa no computador de usb3 ele começa a responder usb3 fica tudo mais rápido a transmissão com a interface de áudio já no notebook não é usb2 não acelera mais que isso então você vai ter que trocar o notebook não é esse que é o ponto comprou um computador é com uma limitação de disco ele é difícil se expandir o notebook já o computador físico é possível expandir mais fácil tá então quando você pensar em home studio tem que pensar nisso vai depender do computador ou notebook depende tá se você trabalhar numa sala fechada não vai levar o seu micro para lugar nenhum micro vai sair mais barato para você no final se você pensar em viajar com ele poxa eu viajo bastante eu vou final de semana em algum lugar leva o computador e continua fazendo música notebook tá ou se você puder no tempo tem um notebook tem um computador aí você trabalha no computador que a tela é melhor para edição fica mais fácil terminou copia e leva terminou copia e leva no seu notebook continua trabalhando então a dica foi essa aí pensa não tem uma fórmula secreta tá outro item é possível até trabalhar em celular em tablet tá é possível sim você pode por exemplo instalar o garage band por exemplo e compor no garage band depois exportar para o logic e continuar o trabalho no computador e depois exportar de novo levar para o notebook e voltar para o tablet então é tudo é possível hoje em áudio então fica aí uma dica e home studio pensa nisso tá investimento o que você precisa realmente onde você está quanto você está utilizando é porque é como estúdio é custo né então pensa nisso tá já tem um notebook não precisa investir nisso tá já tem computador não precisa investir nisso tá pode mudar alguma coisinha dá um upgrade alguma coisa mas pode ser bem legal aí essa dica tá obrigado Não temos mais 450 amado no e e e e e Obrigado.